Cadê o Alonso, velho? O cara deu um update sem o air lá e sumiu. Ah cara, você sabe que o update sem o air é muito bom, né? Ah, velho, vamos ver? Vixe, alucinou pra ter, velho! O que eles vão fazer? Agora a gente percebe uma personagem bonitinha e, sei lá, é o quem sei e a Jaqueline que a gente entrevistou aqui. Ah, pode ser cara, pode ser, vamos chamar ela. A gente aproveita e dá boas-vindas pra ela. Dá boas-vindas, então. Ah Jaqueline, seja bem-vinda, infelizmente o cara virou pateira, não tem ninguém aí pra substituir o cara aqui. É isso aí, seja bem-vindas, aproveita o desafio aí, né? Você vai curtir o lugar daqui, toma cuidado pra não tomar o mesmo fim desse cara aqui, né? Ah, virou pateira! Jaqueline! Seja bem-vinda ao projeto Contribuando Contrato. Então, se bem, aqui a gente não tem muita marcha pra eu, tá? Eu sou Leonardo Diarmastro no time. Muito boa sorte nessa nova etapa. Tenho certeza que você vai ajudar pelo time. E a gente tem ele como primeiramente. Primeiramente aí, ó. Eu, Márcio, analista de teste, deixei o cara pular. Falou!